Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu Instagram, esse bate-papo incrível que vai começar em um, dois minutinhos. Se você não me conhece, eu sou o Guilherme De Vito e eu sou especialista em experiência do cliente. E hoje eu vou bater um papo com ele, Rafael Reis. Então, daqui a pouquinho ele vai entrar aqui, eu vou chamar ele para conversa e a gente vai trocar uma ideia incrível sobre marketing de conteúdo, qual é a essência para ele sobre esse conceito de marketing de conteúdo. E aonde se encaixa com a experiência do cliente, com a gestão da experiência do cliente. Alguns termos aqui a gente vai explicar para vocês ao longo desse projeto. Então, seja muito bem-vindo. Vocês que estão entrando aí, Thalita, Matheus, Matheus não, é o Vital Marketing, pô. Beleza? Como é que estão as coisas aí? Pessoal, mandem para alguém aqui, você que está entrando agora, manda para alguém aqui, clica no aviãozinho que está aqui embaixo para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo e participem do nosso bate-papo, tá bem? Bom, o Rafael Reis deve estar entrando daqui a um ou dois minutinhos, espero que daqui a um minutinho. Enquanto isso, eu queria deixar o primeiro conceito aqui para vocês que eu vou introduzir com ele, que é a experiência do cliente. Então, enquanto o Reis se prepara e aparece aqui na live, eu queria deixar para vocês o primeiro conceito aqui que a gente vai trabalhar junto, que é a experiência do cliente. Não vai dar tempo porque ele está aqui, Rafael Reis entrou. Rafael Reis está na sala, o pai está a um e ele deve fazer uma chamada aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Olha o Reis aqui, deixa eu pegar aqui, aqui. E aí para a conexão. O cara é um monstro do marketing de conteúdo, o cara é muito sagaz. Foi. Olha o mestre, não acredito que eu estou ao vivo com a fera. Espera aí que eu esqueci de acender minha luz aqui, só um segundo. Tranquilo, tranquilo, Rafa. Eu fui arrumar o suporte do celular e deu pau no fone. Ah, agora estamos iluminados. Meu Deus, eu não acredito que eu estou conversando com a fera ao vivo. Pessoal, para vocês que não sabem, eu comecei a seguir o Reis no começo do ano, por uma indicação aqui também do Instagram. E eu fiquei assim, maravilhado com a profundidade do conteúdo, mas sobretudo com a história que esse cara tem e como ele conta a sua história para as outras pessoas. Eu virei fanzaço e eu, primeiro de tudo, respondo muito obrigado por aceitar o convite. Eu não sei o quanto você sabe de experiência do cliente, da teoria mesmo e principalmente como é que isso está se relacionando com a prática. Mas a minha missão aqui é aprender e passar um pouco de conteúdo junto contigo para o pessoal que está com a gente aqui hoje. Rafa, seja muito bem-vindo. Cara, eu sou da época em que experiência do cliente tinha outros nomes, tá? Eu sou da época daqueles caras ali, ó. Jacob Nielsen, Donald Norman, Peter Morville. Tá, então assim, eu sou desses malucos aqui, ó lá. Consegui penar o celular. O famoso gordo só faz gordice. Então, ó, eu sou dessa época aqui, ó. Cara, sensacional. Esses caras eu conheço na experiência do cliente. O que a galera chama hoje em dia de experiência do cliente talvez seja um pouco diferente do que a minha geração, digamos assim, se acostumou a chamar de experiência do cliente. Muito, muito tratado esse tema com você. Como é que você enxergou essa movimentação? Mas antes disso, primeiro, eu queria que você fizesse uma rápida apresentação para o pessoal, se apresentasse quem é você. E a pergunta é, qual é para você, qual é a síntese do marketing, do marketing de conteúdo? Como você chegou até ela? Seja muito bem-vindo, obrigado. Beleza, mano. Obrigado pelo convite, pelo papo, pela oportunidade da gente falar coisas interessantes aqui. Bom, eu vou me apresentar com canecas, que eu acho que é o jeito mais fácil, tá? Eu tenho uma empresa chamada Web Estratégica, que é uma consultoria de marketing digital, existe desde 2011. A gente trabalha focado especificamente em SEO e marketing de conteúdo, atendendo grandes marcas. 3M, Leroy Merlin, Bosch, Hotels.com, Oi, marcas de porte nacional. Tem dois novos contratos que a gente fechou agora, que tem o NDA desse tamanho, a gente não pode falar. Mas assim, são varejistas globais aí, que têm um peso bastante grande. Por estar no mercado de SEO desde 2007, né? Eu fundei o Web Estratégica em 2011, eu acabei descobrindo o marketing de conteúdo. Fui buscar fonte de informação lá fora, que são todos esses livros que estão aqui atrás, ó. Fui para o Content Market World, conheci a galera de lá, estabeleci contatos no mundo todo. Em 2016, eu lancei esse livro aqui, o Laranja, que é a capa brasileira. E depois, em 2018, a capa branca lá em Portugal. E também, em 2016, eu montei a nova escola de marketing, que é uma escola de marketing digital para empreendedores. O nosso foco hoje são prestadores de serviço, que é o público que a gente sente que está mais desatendido dentro do universo de marketing digital. Você tem muita gente falando para SaaS, você tem muita gente falando para lançamento, para cursos online, produtos digitais. Você tem muita gente falando para afiliado, mas você quase não tem ninguém abraçando o prestador de serviço, que é 70% do PIB brasileiro, 70% da economia. Que são os advogados, os contadores, os profissionais de saúde, os assessores, os consultores, todo mundo que trabalha servindo alguém. E essa é uma filosofia de marketing que eu abraço. Você, quando está vendendo, você está a serviço das pessoas. Então, eu sirvo os meus clientes criando conteúdo na consultoria de marketing digital, e eu sirvo os meus assinantes, os meus alunos, na escola, ensinando para eles o que fazer, a melhor forma de fazer. Eu dei aula em pós-graduação durante seis anos, dei aula na extensão da SPM, dei aula no INSPER, dei aula na USP, dei aula na FGV, dei aula na HSM, dei aula em umas 15 instituições, mas eu entendo que a forma como a graduação e a pós-graduação estão projetadas não é a forma com que o mercado está precisando que os profissionais aprendam. E aí eu resolvi criar a minha própria escola de marketing digital para ensinar da forma como eu acho que as pessoas devem saber. Basicamente, é isso que eu faço. Sensacional. E, pessoal, eu queria falar aqui, deixar, eu só estou falando aqui já, primeiro. Primeiro, indiquei uma aluna para você, então você tem uma aluna aí que foi indicação minha, e depois, recentemente, eu indiquei para um advogado muito próximo meu a sua websérie recente de marketing para advogados, né? Pô, muito legal, nunca tinha visto nada assim gratuito. Então, assim, e aí a gente começa a falar da síntese do marketing para você, né, Ress? O que é um marketing de conteúdo? Como você sintetiza um marketing de conteúdo para você? Eu já sei a resposta, eu imagino já, mas eu queria que você contasse. Cara, é assim, uma das frases que o pessoal destaca muito lá do meu livro é você não ter ansiedade de vender para o cliente. É você estabelecer um relacionamento antes de ter um cliente. E isso vale muito para serviços complexos, isso vale muito para compras complexas. A gente está acostumado a ver as grandes marcas fazendo isso. A Coca-Cola investe em relacionamento, a Red Bull investe em relacionamento, e eles investem em relacionamento na forma de branding também, na forma de criação de marca. Só que são empresas de varejo. E aí, quando o meio digital vem e ele meio que interpõe e depois substitui os meios tradicionais, as pessoas passam a aprender mais sobre os produtos antes de comprar. Então, não existe mais aquela assimetria de informação entre o comprador e o vendedor. O comprador sabe muito. E é difícil você vender para uma pessoa bem informada. Então, marketing de conteúdo é o quê? É você criar conteúdo que eduque, que informe, que instrua o seu cliente, para depois você fazer uma venda para ele. E isso, toda vez que você está vendendo algo que é complexo, faz muita diferença. Você está vendendo para um cliente que sabe o que está comprando. Então, ele vai te dar muito menos atendimento, muito menos dor de cabeça, muito menos processo, muito menos devolução, muito menos custo. Então, isso influi em todas as áreas do negócio. E as empresas que ainda estavam resistindo a criar conteúdo, por conta da iminência das redes sociais, hoje todo mundo está em rede social, elas são obrigadas a criar conteúdo. Então, de um jeito ou de outro, chutei o suporte de novo e ainda mexi no zoom, vai ficar torto mesmo. Beleza. Não se preocupa. Por conta dessa existência tão forte das redes sociais, é fundamental as empresas criarem conteúdo para o público. Então, elas estão tendo que aprender a fazer isso na marra. Não quer fazer pelo bem, vai fazer pelo mal. Você falou o seguinte, você falou que você já conhecia, você era da época de um tempo que se falava de experiência do cliente, com alguns atores renomados. E aí, eu queria te perguntar, o que é a experiência do cliente para você? O que você tem cristalizado na cabeça sobre isso? Cara, eu sou um cara de marketing, assim, de formação clássica, né? Então, o Kotler, Tom Peters, Peter Drucker, grandes gestores, né? Caras, o Lia Coca, que foi o cara que inventou o Mustang, simplesmente o melhor carro de todos os tempos. Não a melhor marca. Inclusive, você é fã, inclusive, você é fã, sua paixão é carro, certo? É gasolina, você tem... O meu negócio é, assim, eu e a Greta nunca seremos amigos. O negócio de carro elétrico não funciona. O carro tem que feder e fazer barulho. Senão, não é bom. É chão. Então, eu vim dessa escola clássica de gestão. São os caras que eu estudei na minha adolescência, na minha formação, ali, entre os 20 e 30 anos. Como eu comecei a carreira como designer, eu fui estudar muito de experiência na prática, né? Eu fui estudar usabilidade, fui estudar arquitetura de informação. Eu fui o primeiro arquiteto de informação na CLT no Brasil. O primeiro profissional no Brasil a ser registrado como arquiteto de informação em 2002. Então, assim, numa época em que muitas dessas coisas estavam engatinhando. Conheci muitos dos caras que começaram as áreas de usabilidade, de teste em laboratório no Brasil, de wireframing. E aí, a minha segunda escola de marketing foi o Seth Godin. Eu li tudo que o Seth escreveu desde sempre. Primoroso. Aquilo grudou no meu DNA, muito mais do que qualquer outra coisa. E eu aprendi a entender o processo todo de relacionamento. Não é só o pré-venda, não é a venda, não é o pós-venda. É tudo. Relacionamento com o cliente é o processo inteiro. É o que acontece antes de você vender, é o que acontece enquanto você vende, é o que acontece depois que você vende. E aí, a minha primeira chefe, eu trabalhava numa afiliada da Globo, a Mari Kirnev, ela falava uma frase que é um mantra de negócios, mas que mudou muito pra mim. Ela falou, você não tem um cliente quando ele compra a primeira vez de você. Você tem um cliente quando ele compra a segunda vez de você. Porque da primeira vez ele está te testando. Se ele só comprou um carro da sua marca e não voltou mais, ele não gostou. Ou ele achou alguma coisa melhor depois. Se ele só comprou um serviço de você e não comprou de novo, ele não gostou. Ou ele achou alguém melhor que você. Então, a hora que você mensura todo o processo de experiência do cliente, você consegue entender onde você erra e você acerta. A gente está passando nesse mês por esse processo. A gente está entrevistando os nossos leads e estamos entrevistando os nossos clientes para entender onde estão as nossas melhores entregas e onde estão as oportunidades de melhoria. Por quê? Porque eu quero que esses caras continuem casados comigo. Eu tenho um cliente que está comigo há seis anos. Eu espero que dure dez. Eu não quero perder a conta do cliente. Eu quero atender cada vez melhor. E isso impõe uma série de desafios, de formação, de profissionais, de contratação, de filosofia de trabalho, de ticket. A quantidade de investimento que a gente faz aqui em treinamento e em tecnologia, cara, não tem comparação com nenhuma outra empresa que faz o que a gente faz. E é uma coisa que é da nossa natureza. Bom, por essa resposta pessoal e res, eu já digo que estamos em ampla e intensa sintonia sobre o conceito de experiência do cliente. Então, para que fique claro para vocês, pessoal, para quem nos assiste, experiência do cliente não é só mandar a cartinha, não é só mandar um e-mail com o nome do cliente lá no começo, Olá, Rafa, tudo bem? É um conceito muito amplo, estritamente estratégico, e aí eu estou falando especificamente da gestão da experiência do cliente, que é o que o Rafa acabou de fazer, que ele faz. Então, dois exemplos aqui que ele colocou. Entrevista com o cliente, para a gente ficar ponto forte, ponto de melhoria, e investimento em tecnologia. Eu tinha uma pergunta aqui, que eu vou até te fazer agora, tinha uma pergunta no nosso roteiro, que é o seguinte, como você enxerga o marketing hoje sem tecnologia? Não existe. Não existe. Assim, não dá. Não dá. Acabou a era do caderninho, acabou a era de não medir as coisas, acabou o marketing de fazer fumaça. Um grande amigo meu, que é o André Siqueira, um dos founders lá da Resultados Digitais, ele falou numa palestra uma vez no Summit, que antigamente marketing era fazer fumaça. E realmente era isso, era fazer o máximo de barulho que você pudesse, e você não tinha que provar a conta de nada. Você não tinha que provar que as coisas funcionam. E, cara, não existe mais isso, assim, isso é intolerável, é inconcebível. Não dá mais para trabalhar marketing dessa forma. aluno que chega para mim e fala, mas eu não gosto de planilha. Eu falei, muda diária. Vai trabalhar com marketing multinível, vai, cara, vai fazer outra coisa, porque, assim, não dá para você trabalhar com marketing hoje, na era digital, na web 4.0, sem trabalhar com dados e sem trabalhar com métrica. Então, assim, não existe marketing sem tecnologia. Não existe você disparar um e-mail para o cliente e não rastrear quem abriu e quem não abriu. Não existe você postar alguma coisa com link e não traquear se aquele link converteu ou não. Não existe você investir em SEO e não ter certeza que aquele investimento voltou para o seu bolso e multiplicou. Então, assim, cara, não dá mais para ficar só fazendo, como diz o meu pai, né, geração anterior, oba-oba. Não é mais fazer só barulho. Você tem que ter prova de resultado. E, porra, acho que você consegue medir tudo, cara. Eu já tive cliente, uma clínica de cirurgia de coluna, eles eram muito fortes em São Paulo e eles tinham clientes que vinham de outras capitais para fazer cirurgia com eles. E aí eles estavam em dúvida entre abrir uma segunda clínica no Rio de Janeiro ou em Brasília. e a gente foi analisar o Google Analytics deles. Medimos as cidades em que eles tinham mais acesso e as cidades em que tinha mais agendamento de consulta. E aí eles decidiram ir para uma determinada cidade e depois abrimos um consultório numa terceira cidade. Porque os números comprovavam aquilo. Então, assim, não era uma coisa no chute. Não era assim... Deixa eu ver para que lado está ventando. Ah, vamos para lá. Não é isso. É ciência, cara. É dado. E, porra, você tem os dados na mão, sabe? Hoje em dia é muito acessível. O Google Analytics é de graça para quem tem até 5 milhões de visitas por mês. Porra, até você chegar a 5 milhões, irmão, vai ter que comer mata, hein? É muito chão. É muito chão. Muita coisa. E se você tiver 5 milhões, você vai ter dinheiro para pagar a solução depois. Então, assim... Se você atingiu 5 milhas de visita por mês, meu filho, você já está muito grande. Você já está muito confortável para fazer um tipo de investimento escalável, né? Então, assim, não dá, cara. Tudo hoje em dia é métrica, tudo tem que ser justificado. Lógico, existem investimentos de curto prazo e de longo prazo. A gente tem uma iniciativa aqui na consultoria que se chama SEO a custo zero. Eu chego para o meu cliente e falo, cara, quanto você tem de visitas aí? Você tem um milhão de visitas? Beleza, daqui a um ano eu vou estar te entregando um milhão e trezentas mil visitas. Essas trezentas mil visitas a mais vão estar te gerando X de faturamento. E pela sua margem de lucro, você vai ter tanto de lucro a mais. O que significa que você vai estar pagando a minha consultoria e ainda vai estar tendo lucro. Ou seja, durante o primeiro ano você está investindo. A partir do segundo eu saio a custo zero para você. Eu não custo nada, porque o ROI que eu te dou paga a minha conta e bota mais dinheiro no seu bolso. O cara não tem argumento para não fechar. Só que nenhuma outra consultoria que faz o que a gente faz assume esse tipo de compromisso. Eu falo, cara, eu assumo porque eu sei que eu entrego. Eu sei que dá resultado. Você tocou num ponto agora que é a premissa de todo o modelo de gestão de experiência do cliente que se propõe a crescer e do marketing como um todo na indústria 4.0, que é cumprir o que você promete. É um negócio tão óbvio, mas que é tão banalizado e é tão omisso em alguns setores, com algumas empresas, que eu fico de cara. E a premissa básica, e eu acho que um dos pontos onde o marketing de conteúdo se encaixa na jornada do cliente e na gestão da experiência do cliente é prometeu, cumpre. Então, o que você promete como diferencial, a partir do momento que o cara vira teu cliente, ele não se torna, ele não se mantém como diferencial, ele se mantém como sua obrigação. Porque ele era diferencial até o cara comprar a tua ideia. Ele comprou a tua ideia, a expectativa dele, a experiência do cliente é isso, é a expectativa, é a sensação, é a emoção, é o pensamento desse cara quando ele está em vários pontos da jornada, é você cumprir e, eventualmente, com processos bem definidos, exceder essa expectativa. Dois pontos sobre isso. Diga, diga, manda baixo. A gente vai fazer uma imersão em negócios agora em dezembro e um dos pontos que a galera mais gosta no processo da imersão é quando eu falo sobre gerenciamento de expectativas. Eu falo, cara, primeira coisa, você tem que alinhar a expectativa com o cliente, você tem que saber o que ele espera para saber se é razoável ou se é excessivo. Eu tenho cliente que chega e fala, ah, meu site tem 500 mil visitas, eu quero que você leve ele para 2 milhões. Eu falo, vai ficar querendo, irmão. Não dá, não dá, não dá. Assim, se você chega e fala, ah, eu quero chegar em 1 milhão, eu falo, beleza, em dois anos a gente chega. Agora, o cara quer sair de meia milha para duas milhas, irmão, não dá, procura outro porque eu não vou te prometer isso aí, eu não vou conseguir te entregar, você vai ficar frustrado, vai falar que eu sou golpista e eu não quero isso. Então, assim, alinhar a expectativa, isso em qualquer nível de serviço. Você vai marcar o horário no cabeleireiro, você quer ser atendido no horário. Hoje cedo, eu fui tirar sangue, fui fazer exame de tireoide. Cara, eu cheguei no laboratório no horário agendado, em 3 minutos eu fui atendido, em 2 minutos ela fez a coleta, e eu já estava saindo para ir para o estacionamento, ah, o senhor não vai tomar um café, comer um pão de queijo e tal? Falei, caraca, bicho, tipo, eu só vim tirar duas ampoulas de sangue, sabe? Mas, assim, alinhou a expectativa e superou a expectativa. Então, isso tem uma grande força. E a segunda coisa que eu falo toda semana nos stories, e toda semana aparece alguém para perguntar de novo, é assim, ah, mas como é que eu posso prometer se eu não posso garantir a entrega? Eu falo, cara, faz parte de um processo de gestão isso. Você tem que deixar claro para o cliente o que depende dele, o que depende de você, você promete menos do que você garante que você vai entregar, e você entrega mais do que você prometeu. Aí eu vou dar um exemplo extremamente palpado. Eu tenho um moleque de cinco anos, o Pedro, e ele adora Hot Wheels. Então, eu compro pista de Hot Wheels e a gente, assim, recheia o apartamento de pista. Tem pista para tudo que é lá. Na cozinha, na sala, no corredor, na varanda, tudo que é canto tem Hot Wheels. E aí ele queria um lá de um crocodilo. E aí está fora de linha, eu achei um cara que estava vendendo esse fora de linha e comprei. Só que o cara falou, olha, não tem mais a embalagem original. Eu falei, não, eu quero o jacaré lá porque o Pedro vai gostar do jacaré. Ele me mandou o jacaré e me mandou um carrinho jacaré que não faz parte da pista. Cara, o Pedro gostou mais do carrinho do que da pista. Então, aí hoje eu entrei lá no Mercado Livre e escrevi para o cara. Falei, o moleque gostou mais do carrinho do que da pista. Porra, que bom que ele gostou. Então, assim, isso é superar a expectativa. O cara me vendeu uma coisa, ele foi extremamente claro, ele falou, olha, eu não tenho a embalagem, o produto está novo, mas não está lacrado. Você ainda assim quer? Eu falei, quero. Porque é fora de catálogo, então, de um jeito ou de outro é mais difícil de achar. Aí, ele me mandou a pista, uma embalagem feita à mão, assim, mas com capricho, e me mandou um carrinho extra com um bilhetinho escrito à mão. Eu falo, cara, isso é uma das coisas que eu falo para a galera o tempo todo. Tem um aluno nosso de Salvador, o João Fonseca, e ele usa essa técnica. Ele e a esposa, eles têm uma doceria por encomenda. Então, de segunda a quinta, eles recebem as encomendas, sexta e sábado, eles fazem e entregam. E eles entregam pessoalmente. Cara, cada encomenda vai com um bilhete da Lorena. Então, assim, é extremamente personalizado. Tem cliente que chora, que fala, cara, sabe há quantos anos eu não recebi algo escrito à mão? Sabe há quantos anos eu não tinha essa sensação? Outro exemplo prático. Agora, na pandemia, muita gente pedindo comida. Aí, teve umas semanas que eu estava trabalhando de casa, e aí pedi uma refeição num restaurante aqui que eu gosto. Chegou a refeição, chegou um suquinho lá de 200 ml e um brigadeiro daqueles mais afrescalhado, assim, sabe? Com uns recheios mais cheios de coisa lá. Cara, eu adorei aquilo. Falei, puta, que sensacional, sabe? Pedi uma marmita de 19 reais, o cara me mandou um suco e um brigadeiro. Pô, o gordo adora doce, né, velho? Então, assim, bom, até magro gosta de doce, né? Então, dane-se. Mas, assim, isso é prometer uma coisa e entregar mais. Isso gera memória no cliente, né? Isso gera aquela sensação de exceder o que foi combinado. Exatamente isso, né? Eu estou com um exemplo na ponta da língua aqui que eu não podia deixar passar, cara, e tem muito um racional de processo de entender o seu cliente e a expectativa dele. Eu tenho uma colega que ela é arquiteta, ela é, na verdade, decoradora de interiores, tá? E aí, ela pega projetos aqui em São Paulo e aí, ela estava me contando, ela me contou que o problema dela hoje estava em atrair mais clientes porque a retenção dela era muito alta. Eu falei, pô, me explica melhor isso, né? Ela falou assim, ah, vou te dar um exemplo que está muito recente no nosso pipeline aqui de cliente. Tinha um cliente, um aluno, um estudante, estava vindo para São Paulo morar de Goiânia e aí o pai dele fechou comigo o projeto da arquitetura, não sei o que, não sei o que lá e aí semana passada para fazer a entrega do apartamento, o menino estava vindo para São Paulo para passar o final de semana e não sei o que lá. E aí o cara ia chegar, se eu não me engano, ele ia chegar, tipo assim, nove e meia, dez da noite, tá? De uma quinta-feira. Não é, não tem exatamente. Boêmia também, pandemia, não sei o que. Ela pegou e falou assim, cara, esse cara, ele não tem noção de São Paulo, ele não tem noção de nada, ele vai chegar aqui cru no apartamento. O que ela fez? Foi até o mercado e comprou coisas para a comida e o mínimo de limpeza ali, tipo escova de dente, algumas refeições e deixou o apartamento pronto para quando o cara entrasse, ele não só visse o projeto de decoração, mas ele sentisse a experiência de morar, do que ele vai morar, como é que vai ser a vida dele. Até me arrepia de falar isso, cara, até arrepiei. porque ela olhou muito para o cliente dela e ela me contou o processo, eu falei assim, cara, eu conheço o meu cliente no detalhe, a história desse cara, eles contam, faz parte do processo, do processo de design de interior para entender a identidade do cliente e aí eu entendi que quem ia morar aqui era um cara que estava chegando, desamparado, no sentido de não conhecer nada de São Paulo e queria dar um alento para o cara para ele parar cinco minutos dentro do apartamento dele e não ficar preocupado. Quando ela falou isso, eu falei, cara, isso é a experiência do cliente voltado para processo. Ela entende muito bem qual é a necessidade desse cara e aí ela cumpriu, qual era a promessa dela, cumprir com o projeto de decoração, de ambientação. Onde ela excedeu? Qual é a outra necessidade que esse cara tem que não tem exatamente a ver comigo mas que está no meu ambiente, que está no meu contexto? Putz, o cara vai chegar sem nada. Vamos fazer o mínimo para esse cara. É óbvio que é irrisório perto do projeto dela, da margem que ela tem com o projeto. Então, esse exemplo ficou muito na minha cabeça que foi um exemplo primoroso de experiência do cliente para um negócio que não é um SaaS, não é um software como serviço, não é uma gigante. Cara, é um escritório bem montado de arquitetura e design de interior. É incrível. Cara, eu gosto muito daquele exemplo do livro, do Jack, que ele fala de uma rede de hotéis. Eu não vou lembrar o nome agora. Cada funcionário tinha um cartão pré-pago com até 100 dólares que ele podia gastar para fazer alguma coisa extra para um cliente. E aí, está a faxineira lá fazendo a limpeza do corredor. Uma mãe abre o quarto e pergunta para ela, a senhora sabe onde tem uma farmácia aqui perto? Porque acabaram as fraldas do meu filho e eu preciso ir lá comprar. Ela falou, que marca que ele usa? Sei lá, pampers? Que tamanho? M? Pode deixar que eu vou lá buscar para a senhora. Ela parou a faxina, avisou o coordenador de turno, foi lá na farmácia, comprou a fralda com o cartão pré-pago, voltou, bateu no quarto da mulher e falou, estão aqui as fraldas para o seu filho. Tenha uma boa noite. E voltou a fazer o trabalho dela. Cara, me arrepia de pensar na experiência dessa mãe. Sabe assim, ela nunca mais vai se hospedar em outra rede de hotel. Ela vai contar isso para todos os amigos. E quanto isso custou? Sei lá, 30 reais, 40 reais? Em dólares? Um dólar, dois dólares, com o dólar de hoje? Então assim, cara, eu lembro disso no livro, porra, faz 12, 13 anos que eu li esse livro. E cara, fenomenal, porque assim, foi um nível de superação da experiência que não tem explicação, que não tem comparativo. Eu vi uma dentista que perguntou aqui agora, como é que eu faço isso na odontologia? Cara, três exemplos recentes. Eu capotei o carro em 2007 e aí eu tive traumatismo crâniano, quebrei a coluna e eu bati a cabeça no parabrisa, arrebentei o parabrisa e aí eu mordi a arcada superior e a inferior. E um dos dentes aqui do fundo trincou na diagonal. A minha dentista, que era muito minha amiga, sempre quis salvar esse dente. Eu falei, cara, arranca essa merda, bota uma prótese, foda-se. Ela ficou 10 anos tentando salvar a porcaria até que uma hora a porcaria não tinha mais salvação. E aí, para fazer a extração, quem fazia era o pai dela. Então, beleza, arranquei, fizemos a prótese e colocamos no lugar. Ela era minha amiga, então, tipo, ela me mandava mensagem de fim de semana. E aí, como é que está? Está dando para mastigar? Como é que está a dor? A minha namorada recentemente passou pelo mesmo processo. Ela também teve um acidente de carro, bem antes que o meu, e aí um dos dentes acabou gastando a raiz ao longo dos anos, sei lá, teve que tirar e tal. E aí, o médico ligou para ela para saber como é que ela estava no dia seguinte, o dentista. Ligou e falou, queria saber como é que está, como é que está a dor, como é que você está sentindo. Olha, eu estou sentindo pulsar. Não, então, masca, açaí, alguma coisa para gelar, não sei o que. Ah, não tem problema com açúcar? Não, não tem e tal. E foi explicando. E a Catarina, que trabalha com vendas aqui com a gente no escritório, ela tirou dois dentes do siso faz duas semanas. E ela ficou muito inchada, mas muito, assim, foi bem cruel o processo. E ela falou, cara, a assistente lá do escritório, do consultório, a assistente do dentista entrava em contato comigo duas vezes por dia, pedia para eu mandar foto para eles irem acompanhando o inchaço, se estava inchando mais ou desinchando. Então, assim, o que as pessoas querem? Eu termino o meu livro com uma frase da Mary Kay, coisa que eu nunca achei que eu fosse fazer na vida. E ela falou assim, há duas coisas que as pessoas querem na vida mais do que sexo e dinheiro. Reconhecimento e apreciação. A gente vive numa era de excesso de exposição e carência de atenção. Todo mundo quer um pouco de atenção. Cara, se o dentista para e entra em contato com esse paciente no dia seguinte e fala, e aí, como ficou? Como você está se sentindo? Como está o seu nível de dor? Cara, é o tipo de atenção que as pessoas não esperam receber no mundo de hoje. Então, assim, isso faz muita diferença. É um over delivery que vai custar um pouquinho do tempo dela, mas vai fazer esse cliente ficar tão feliz que ele vai recomendar e falar, cara, quebra um dente só para você ir lá fazer uma extração. Vai lá que você vai ver que legal que ela é. Então, é o tipo de... Não, diga, pode completar, pode completar, pode completar. Não, é o tipo de experiência que agrega muito para o paciente e custa muito pouco para o profissional. Então, na balança ali, entre custo e benefício, cara, você tem baixíssimo custo e altíssimo benefício. E esse benefício vem na forma de indicação de cliente, de recomendação, de fidelização do cliente, de lealdade do cliente, uma série de métricas que aí o marketing está acostumado a utilizar, né? Rês, sabe o que eu vejo? É que as empresas de vários tamanhos, tá? Elas não estão preparadas ainda. Como elas não entenderam a jornada do cliente e entender que o cara pode voltar se você prestou um bom serviço e fez, por exemplo, né? Esse exemplo que você comentou agora, na teoria, chama-se CS, Customer Success, sucesso do cliente para um escritório de odontologia, né? Uma clínica de odontologia. Então, qualquer pessoa pode aplicar esse conceito. N conceitos. É porque o pessoal começa a botar muito termo nas coisas e aí parece que fica um negócio distante, longínquo. E nada mais é do que você ser proativo em perguntar se o procedimento que você fez correu tudo bem e se o seu cliente está precisando de alguma coisa a mais, né? E aí, o que eu percebo é o seguinte, as empresas e os profissionais liberais, pequenos que estão começando, não têm estrutura, processo e muitas vezes não pensaram em estar preparados para receber uma indicação ou para incentivar uma indicação ou para incentivar uma recompra, um upsell, uma compra acima do produto. Como é que você vê isso? Cara, eu conheci o termo Member Get Member em 2003 fazendo um freela para uma escola de inglês. o dono dessa escola de inglês era um libanês muito sistemático, muito metódico, extremamente inteligente. E aí, ele falou que ele queria criar um programa de MGM. Aí, eu, que diabos é MGM? E aí, eu fui estudar o que era Member Get Member. Cara, na época era impossível, não tinha as plataformas que tem hoje, não tinha as tecnologias todas para criar o programa, mas a gente criou um esquema de cupom lá no site, que o cliente entrava, digitava o nome dele num formulário, na página de Obrigado. Eu pegava essa variável no PHP, imprimia no HTML o nome e colocava lá, Guilherme, aqui está o seu cupom para estudar inglês com 15% de desconto. E aí, o cliente que estava indicando, ele imprimia esse cupom e ele assinava e preenchia um número. Esse número era o código dele de aluno. Então, o seu amigo ganhava 15% de desconto e você ganhava um mês de mensalidade. Cara, tinha aluno que indicava a gente todo mês. Eu tenho uma aluna de Goiânia, a Renata, ela ficou um ano fazendo o Smart Fit de graça, porque todo mês ela indicava um amigo. E aí, cada amigo que você indica, você ganha um mês de mensalidade limitado a um ano. Ela fez um ano de Smart Fit de graça, só na base da indicação. Nos processos de imersão, nos cursos que a gente faz, eu sempre faço um exercício no começo do curso para que as pessoas entendam de onde vem a maior parte dos clientes. E ali, todo mundo se conscientiza que o cliente bom, o cliente fiel, ele vem da indicação. Cara, esse é o melhor cliente que você pode ter. Porque um cliente seu fez a venda para ele. Você não precisa vender nada. Foi o seu cliente que fez a venda. E o processo de CX é exatamente isso. Se eu cuidar do meu cliente, o meu cliente vai cuidar do meu negócio. é uma relação ganha-ganha. Cada centavo que você gasta com a sua equipe ou com o seu cliente, ele volta multiplicado. Porque se você cuida das pessoas, as pessoas cuidam das outras pessoas. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi essa frase, para mim, ela foi um choque. A gente está acostumado a ouvir aquela coisa, o cliente tem sempre razão, o cliente em primeiro lugar. E aí, uma vez, eu vi um empresário falando, cara, a minha equipe em primeiro lugar. porque se eu cuidar da minha equipe, a minha equipe cuida dos meus clientes. Então, é um processo ganha-ganha que tem um ciclo que é grande. Você cuida das pessoas que estão perto para que elas cuidem das outras pessoas. E isso funciona em qualquer escala. Você pega, por exemplo, a Universidade McDonald's. Cara, a galera que vai fazer o treinamento de atendimento no McDonald's recebe todo um treinamento para atender no padrão McDonald's. O Burger King, em termos de posicionamento de marca, eles são muito divertidos. Mas a qualidade de atendimento dos funcionários do Burger King deixa muito a desejar. Não chega perto do atendimento de McDonald's. Não chega perto. E aí, falando em atendimento... Sou porto um profissional de McDonald's e de BK. Eu posso afirmar isso como cliente de 28 anos. Não dá, não dá. Você pode até falar eu gosto mais do Whopper do que eu gosto dos Big Mac. Ok. Mas, assim, atendimento McDonald's é melhor. Não dá para comparar. Ah, mas o Madeiro... Não, espera aí. Aí você está falando de outro conceito, de outra coisa. Estou falando de fast food. Tiquete diferente. É, outra história. Pegando no mesmo padrão ali, vai... Vamos até esticar o conceito. McDonald's, BK e Bob's, né? Tipo, cara, você vê uma diferença gritante de padrão de treinamento e de atendimento. E aí levar para o processo Disney, né? Todo mundo conhece a história de alguém que teve algum perrengue na Disney e aí foi surpreendido pelo atendimento deles. Cara, a minha experiência não foi com Disney, foi com a Legoland. A gente foi em 2013, em agosto, tipo assim, cara, 40 graus na sombra, aquela unidade de 150% da Flórida e, tipo, na hora do almoço, a gente estava na Lego City e minha filha tinha 6 anos, aquele baita calor na cabeça, ela desmaiou. Ela virou o olhinho para cima assim, começou a amolecer. Cara, eu catei ela, joguei no ombro e fui correndo para dentro da pizzaria que a gente tinha acabado de sair, na contramão, né? Entrei pela saída porque o ar-condicionado lá dentro estava no turbo. Achando uma mesa lá no fundo que estava desocupada, eu fui lá e sentei com ela. Cara, não deu 2 minutos. Chegou um enfermeiro, socorrista e não sei mais quem. Os caras, tipo, com água, com maca, com não sei o quê. Tipo assim, o que está acontecendo? Eu falei, não, ela passou mal no sol por conta do excesso de calor e tal. Cara, botaram uma pulseirinha nela. A cada uma hora alguém encontrava a gente no parque e perguntava como é que ela estava para monitorar. Ligaram para a gente no hotel no dia seguinte. A gente estava num resort da Disney e eles acharam pelo nome, ligaram no quarto e falaram, a gente quer saber como é que a Carolina está em português. Falei, cara, você está em outro país. Beleza, eu falo inglês, mas assim, nem todo mundo fala. E aí, cara, assim, eu me arrepio de lembrar, sabe? O atendimento que eu recebi. O atendimento que eu recebi da Lego, tipo, eu já era fã da Lego. Agora, só falta tatuar um Lego na pele, sabe? Então, assim, o nível de experiência que a gente teve e aquela história, quem é de venda sabe disso e muitas vezes quem é de marketing não sabe. É isso que me fode a vida. se você está vendendo para uma família, fale com as crianças. Agrade as crianças. Se você agrada os filhos, você agrada os pais. E, cara, vendedor sabe disso. Agora, marqueteiro não sabe. No ano retrasado, eu fui convidado para fazer parte do conselho de marketing de uma grande locadora aqui no Brasil. uma dessas que tem ação na bolsa e tal. Fui conversar com o diretor de marketing lá e ele falou, cara, eu tenho 29 pessoas na minha equipe. Primeira pergunta que eu fiz para ele, eu falei, quantos dos seus marqueteiros já esquentaram a barriga no balcão? Quantos deles já trabalharam numa loja alugando o carro? Recebeu o carro de cliente, entregou o carro para a cliente, lavou o carro, ouviu reclamação, chegou uma mãe com uma criança de colo chorando, com a cadeirinha vomitada e ele tinha que fazer o fechamento porque ela tinha que pegar um voo e estava atrasada. Falei, quantos desses caras já viveram essa experiência? Ele falou, cara, eu acho que só um. Eu falei, então a missão para os próximos 90 dias é toda a sua equipe de marketing tem que trabalhar cada um, pelo menos uma semana numa loja fazendo atendimento ao público. Falei assim, não, cara, você está fazendo marketing para um cliente imaginário, não para o cliente real da locadora de carro, não para o cara que está ali na loja, sabe, e muda muito. Ano passado a gente foi no casamento de um amigo meu lá em BH, eu que celebrei o casamento, diga-se de passagem. Eu não fui o padre, eu estava de Jedi. De marqueteiro a Jedi de casamento, meu Deus do céu. Exatamente, eu celebrei e quem entrou com as alianças foi o Batman. Então assim, foi o casamento mais louco que eu já fui na vida. E a gente alugou um carro na Unidas e aí a hora que a gente estava para sair lá e, porra, Confins é longe para caralho, né? Bora pôr de BH, é quase em Salvador. O cara virou e falou, olha, o último posto que tem quando vocês estiverem voltando é um posto amarelo na frente da cidade administrativa. Então, lembra de abastecer o carro ali antes de devolver para a gente. Porque se você devolver o carro sem abastecer, você vai pagar R$4 o litro da gasolina. Na época estava mais barato. e não tem posto aqui perto. Então, tipo, você vai levar meia hora para sair daqui e ir até o posto e voltar. Cara, aquela dica salvou a gente. Por quê? A gente foi no casamento, no dia seguinte estava todo mundo de ressaca, saímos com pressa para devolver o carro. A hora que a gente estava passando ali na frente, a gente falou, puta, tem que abastecer. Já encostei, abastecemos, devolvemos o carro, chegamos no horário e embarcamos com tranquilidade. Então, assim, esse é o tipo de cuidado, aquela sacada extra que, pô, é legal para caramba, ajuda demais o cliente. E tudo bem, abastecer é responsabilidade do cliente, mas ser bacana é responsabilidade do atendente. Cara, puta, você não quer que o cliente tenha o pensamento que com a sua marca ele teve dor de pagar mais. Porra, que empresa quer ter isso, meu Deus do céu? É isso que, às vezes, dá uns piripá aqui na cabeça de gestor aí que não entende isso, né? Só que por quê? O cara não está preparado do ponto de vista processual e de conceito para entender que ele pode ter um programa de loyalty, né? E de member gets member, enfim. E aí, então, ele quer capturar toda vez o máximo de valor possível naquele cliente ali e não se importa com o cara voltar. E vamos pensar o que custaria ele criar um sistema de automação que duas horas antes da devolução e uma hora antes vai mandar um SMS para o cliente falando, Rafael, o seu carro está marcado para devolução aos 16. No caminho para o aeroporto, lembre-se de abastecer. Cara, só isso, já ia ajudar um monte. Putz, hoje em dia com o link inventado, você consegue gerar o cara para o aplicativo, quanto custa? O SMS custa sete centavos para você, se você vai mandar em larga escala, esse custo abaixa. Meu Deus do céu, cara. para uma locação de 48 horas que a gente gastou, sei lá, uns 400 reais, sabe, não tem porquê não fazer. Não tem porquê. É, então assim, é esse tipo de detalhe que eu falo, cara, é você ter o tempo de parar para pensar nas pessoas. Eu vejo muito esses Instagrams de empreendedorismo falando assim, pense no seu cliente, use a empatia, coloque-se no lugar do cliente. É tipo, eu faço fuder, sabe? Não ajuda em nada esse tipo de postagem. É assim, é o como eu faço isso. Não é o que eu tenho que fazer. Meu Deus do céu, como que você faz isso? Meu Deus, é isso que falta. E é por isso que quando você pega um cara diferente que, puta, vai para cima com o conteúdo do tipo, pô, como você faz isso? Qual é a minha história com isso? O cara deslancha. Porque de fato ele não está, ah, ai não, faça a persona e tenha resultado. Cara, da onde vem a persona? Como é que depois de fato coloca a persona no centro do meu negócio? Meu Deus, ninguém falou disso. Nino Carvalho, grande amigo meu, foi coordenador durante 10 anos do MBA de Marketing Digital da FGV. Um dos maiores teóricos de marketing em língua portuguesa no mundo, fez um post faz 15 dias criticando a metodologia de persona. Eu fui obrigado a pegar o WhatsApp e ligar para o Nino e falar, ô, seu arrombado, vamos conversar. Vem comigo. Criar a persona não funciona. concordo e assino embaixo. Agora dizer que persona não funciona está errado. Persona não é criada, ela é mapeada. Persona é um processo. Então, você vai entrevistar os clientes, vai entender o mapeamento desses clientes, vai separá-los em grupos de afinidade e vai descrever os itens relevantes para o negócio naquelas personas. Aí, por exemplo, eu já vi a equipe cometer erros em determinadas situações e falar, ah, ela é fã de surf. Tá, mas é um curso jurídico. Qual é a influência que ser fã de surf vai ter? Não, mas ela falou isso na entrevista. Eu falo, ok, eu acho que é uma informação legal, mas ela não é relevante para o negócio. Relevante, cara. se fosse uma persona, por exemplo, para Decathlon, isso faria todo o sentido. Para Centauro, faria todo o sentido. Para um curso jurídico, não tem relevância suficiente. Então, eu falei, legal, mas assim, filtra da entrevista aquilo que é relevante para o cliente. Então, é um processo de desenvolvimento. O que não funciona é você criar a persona. Ela fala, não, eu acho que o meu cliente é o José, o José é casado, ele tem dois filhos e ele vai alugar um carro. Eu falo, filho, da onde você está tirando isso? Não é um exercício de criatividade, sabe? Não é seu amiguinho imaginário. É um cliente, meu filho. Ele é real, ele existe. Aí entra o que você falou no começo da live do banco de dados. Porra, se eu sou uma locadora de carros, uma Movida, uma Localiza, uma Avis, seja lá quem for, uma Hearts, eu tenho o banco de dados de clientes. Eu vou usar BI e vou extrair os grupos em comum. Então, eu tenho pessoas aposentadas que vão visitar os filhos e alugam um carro. Ok. Eu tenho pais com crianças pequenas que alugam um carro. Eles precisam de assento de elevação ou de cadeirinha. Eu tenho jovens indo para um casamento e eles precisam de um carro. E eles precisam também de um teste de bafômetro porque eles vão estar de ressaca. Então, assim, você vai agrupando os clientes conforme a necessidade é real. Então, é aí que está. Que tem relação com a dor que você resolve ou com a oportunidade que você permite que seu cliente abrace. Meu Deus, não é exercício de achismo. E aí, o ponto central é, o Rês, imagina o seguinte, imagina que o cara é um autônomo, o cara tem, sei lá, o cara é uma estrutura minúscula, tá bom? O cara tem como, tem como, tabular, começar a buscar dados do cliente até sem perguntar para ele. Por exemplo, com a baita bendita da nota fiscal. Só com a nota fiscal se você sentar a bunda na cadeira. E, tabular os dados, você consegue achar o nome desse cara, o sexo, o perfil, você consegue ir atrás dele para entender só com a nota fiscal tem que sentar a bunda na cadeira e fazer. mas não precisa elucubrar muito de onde você pode começar. Eu dei uma palestra em fevereiro numa convenção de vendas e aí o gerente lá da empresa veio falar comigo que eu falei da metodologia PPT. Aí ele falou, eu gosto da metodologia SBC também. Eu falei, o que que é? Ele falou, senta a bunda na cadeira e trabalha. Para de enrolar e faz o que tem que ser feito. Porque assim, é chato, é chato. Mas nem todo trabalho tem que ser divertido. Tem trabalho que é só necessário. Não é para ser legal o tempo todo. Onde o trampo pega é onde a concorrência é menor, né? Exatamente. Aquilo que é difícil, aquilo que é lento, aquilo que é chato é o que ninguém faz. E aí, é o que eu bato muito com os alunos e com os assinantes o tempo todo, cara. Eu falo, cara, faz o básico bem feito. O pessoal vem com aquela, como é que eu posso inovar? Como é que eu posso me diferenciar? Mas não precisa. Faz o básico bem feito. Você é uma pizzaria, quando o cara chegar, enquanto ele ainda está escolhendo, leva uma crostata para ele. Cara, crostata é resto de massa, é barato fazer. Dá uma queimadinha nela lá e serve os caras, deixa eles irem pegando o gosto da coisa antes de pedir. Você vai aguçar o apetite, ele vai acabar pedindo mais comida. serve uma boa pizza e serve um café decente na hora que o cara vai embora. E pelo amor de Deus, não vem com essa história de cobrar o café. Pô, não faz sentido, sabe? Você vai lá e vende uma pizza a 80 reais e quer cobrar o cafezinho. É muita falta de noção. É só o básico, não precisa inventar, não precisa ter um manobrista vestido de alien, não precisa ter uma decoração, não sei o que. Cara, faz o básico. Comida boa, bem servida. Ainda mais quando é comida, pega o cara pelo estômago, faz um produto bom, tem a melhoria do seu produto que pega pelo estômago, já era. Não tem muito, o básico começa por aí. Você falou do ponto de restaurante? Diga, pode completar. Não, eu ia só puxar mais um exemplo aqui. Eu gosto muito de dar exemplo porque eu acho que ilustra muito isso para as pessoas. Quando eu viajei para Portugal, primeira vez que eu desci, eu fiquei impressionado com os aldóis da BMW. porque eu tinha a foto do carro, o modelo do carro e aí estava escrito 449 mensais, tudo incluso. Cara, você chega na concessionária, dá uma entrada de 5 mil euros e aí você paga parcelas adicionais, 24, 36 meses, está tudo incluso. A manutenção, a troca de óleo, as trocas de filtro, a garantia, garantia por 3 anos. no Brasil, no Brasil, não tinha isso. Aí, eu tenho duas usadas, eu sei o quanto custa a manutenção. Aí, meu sócio veio e falou, vamos renovar a frota ano que vem, de repente a gente compra uma zero, coisa e tal. Eu falei, cara, a manutenção vai ser absurda. Aí, ele falou, não, cara, está embutido. Durante 5 anos, cada revisão custa, acho que, 349, mais as peças. Eu falei, pô, aí ficou bom. Aí, aí eu começo a pensar no assunto. Ainda mais que eu sou deficiente, então, por conta do óleo, eu posso comprar o carro mais barato. Eu falei, cara, se eu pagar 18% mais barato, eu fico com o carro 2 anos e vendo pelo preço que eu paguei. Eu falei, aí a matemática está começando a fechar. Aí, começa a valer a pena. Então, o que que é isso? É entender a objeção. Qual que é a objeção do brasileiro? Custo de manutenção. Por que que o brasileiro sempre comprou a Volkswagen? Porque a Volkswagen não quebra. Não quebra uma ova, né? Parece uma batedeira de tanto barulho que faz aquela porcaria. Mas, enfim, o estigma era que não quebra. Então, o cara compra o carro, não é o carro que ele quer. É o carro que vai dar menos manutenção. Então, na hora que você entende a objeção do cliente, você entende como gerar uma experiência melhor pra ele. Por que que mecânico odeia Honda e Toyota? Porque não quebra. Você vai lá e compra o carro, você roda 150 mil quilômetros trocando óleo e filtro. você não troca amortecedor, você não troca suspensão, você não troca... Cara, você troca pneu, óleo e filtro. Que aí tem de desgaste, aí também não tem como, né? Não dá pra fazer milagre. Mas, assim, não quebra. Cara, meu ex-sogro vendeu o Corolla dele com 330 mil quilômetros. Ele trocou amortecedor uma vez. Tudo bem, só rodava em estrada, ele roda o estado de São Paulo inteiro e coisa e tal. Mas, assim, é o tipo de coisa que você fala, cara, é isso. Aí, os camaradas foram pra Alemanha e entraram num táxi, que era um Mercedes 2016, 15 e tal. Olharam o odômetro 700 mil quilômetros. Aí os caras falaram, mas e manutenção? Ele falou, cara, peça de desgaste. Carro é diesel, né? Então, o motor desgasta menos. Ele falou, troca o amortecedor a cada 100 mil, troca o filtro, troca o óleo a cada 7 mil, 8 mil, não lembro, e bota o combustível. E o cara rodando táxi. Tipo, 700 mil quilômetros em três anos. Apsi com 700 mil quilômetros, nunca reparei. Eu tenho um amigo que tem uma E34, uma BMW E34 com um milhão de quilômetros. Quê? É sem noção, velho. Não registra, não registra, não consigo registrar. O resto, pra gente finalizar aqui, eu queria fazer uma, eu queria ajudar alguém hoje aqui. Você topa comigo a gente pegar um caso aqui e a gente ajudar alguém? Bora. Eu peguei aqui que me chamou a atenção, o Felipe, tá? E aí, por que eu peguei esse caso específico? Porque tem outros clientes, tem outras pessoas nesse setor, nesse mercado, com o contexto da pandemia que a gente pode ajudar. Escuta só, o Felipe mandou aqui que é o seguinte, ele começou o delivery dele no iFood, tá? E aí, qual que é o grande problema do iFood? Ele não fornece os dados pro dono do restaurante, né? Fica com ele, tá bem? E aí, o que que a gente pode pensar enquanto marketing de conteúdo e experiência do cliente pra que ele vença essa barreira de conseguir os dados do cliente pra ele conseguir trabalhar eventuais programas de lealdade, programa de mandar, sei lá, mandar um SMS na hora do almoço. O que que ele pode fazer nesse sentido? Como é que a gente ajuda essas pessoas que acho que você deve identificar, né? Deve ter vários que começaram um negócio aqui nos aplicativos de delivery e não ter acesso às informações dos clientes pra trabalhar uma experiência diferenciada ou fazer o básico bem feito antes do cara pedir. Como que a gente pode ajudar esse cara? Cara, tem dois restaurantes que eu pedi bastante agora durante a pandemia que fizeram isso. Como a entrega é feita direto, dentro da sacolinha, né? Então vem lá a embalagem de isopor pra comida, um papelzinho ali, um folheto deles e a sacolinha de entrega. No folheto, eles falavam, olha, a gente tem delivery direto. Você pode entrar e pedir direto pelo nosso delivery com um X% de desconto. Eu não lembro se era 8%, 9%. E aí, quando eu pedi no delivery deles, eles mandaram uma porção extra. Então eu pedi tipo um rodízio japonês lá, aí vinha gyoza, sashimi, sushi, uramaki, não sei o quê, e eles mandaram um outro negocinho de atum lá. Por quê? Porque eles já tinham no histórico de pedido que naquele endereço de entrega, eu já tinha pedido aquele item. Que da hora. Cara, genial. Olha o restaurante japonês. O outro é um restaurante típico de carnes aqui em Campinas que serve baby beef. E assim, é fenomenal a comida dos caras. E aí, eles mandam esse brigadeirinho a mais. Então eu falo, se você quiser mais brigadeiros, peça diretamente no nosso delivery. Aí, quando você pede no delivery deles, eles mandam 4. então assim, cara, é do mal. É valor percebido, né? Pro gordinho igual eu ia falar, puta, vou até pedir 2 aqui pra ver se vem 8, né? É simples assim, né, cara? Sim, mas é sério. Então assim, o que eles fizeram foi mandar o folheto e dar o bypass no iFood. Inclusive, o software chama delivery direto. É um cara que criou um software pra você montar o seu próprio iFood. Sim, sim. E a solução é muito boa, né? Então assim, do restaurante japonês e dessa churrascaria que eu sempre peço, eu passei a pedir direto neles. Qual que é a vantagem? Eu não tenho que instalar uma porcaria de um aplicativo pra fazer um pedido. Eu entro num site mobile, ele já tem lá gravado no browser, no celular, os itens, eu só peço de novo. Então, puta, é muito fácil. Ele já tem meu endereço, ele já tem meu CPF, eu só tenho que digitar os dados do cartão que ele não guarda por questão de segurança. E aí, acho até ok. Mas como eu já tenho na memória do navegador e no celular, eu só dou o ok lá e ele... Tipo, não tem que inventar a moto, cara, é fazer o básico. As concessionárias sofreram muito com isso na década de 90. Eu lembro que a Honda tinha um problema gigante com os concessionários, porque eles não entregavam os dados de venda dos clientes. Cara, é muito simples hoje em dia. Você fala, para você ter uma garantia extra, para você ter 50% de desconto na primeira revisão, preencha os dados do seu carro no nosso site. Pronto, acabou. Pronto. Você não precisa de mais nada. Só o fato de você dar alguma vantagem para o cliente, ele vai dar todos os dados que você quiser. coloque o seu cliente na vantagem e aí você nunca vai precisar se preocupar em ter a vantagem com o seu cliente. Olha que louco isso. É muito louco isso, né, cara? Para finalizar, Reis, eu queria... O título do seu livro é Marketing de Conteúdo. Aliás, eu vou fazer o jabá aqui do Reis. Pessoal, esse livro, ele tem vários insights práticos, tá? sobre como você começa o Marketing de Conteúdo e até além, tá? Ele até fala o seguinte, né, Reis? Ele tem começo, mas ele não tem fim, né? Você vai escrever a história a partir daquilo que você vai ter uma porrada de ferramenta e de conceito para trabalhar, né? Bom, o livro, o nome do livro, pessoal, é Marketing de Conteúdo A Moeda do Século XX. Bom, se Marketing de Conteúdo, Reis, é a moeda do século XX... No século XXI. Desculpa. No século XXI, desculpa. O que que é, no século XXI, o que que é pra você a gestão da experiência do cliente, pra gente acabar? É a carteira. Se a moeda é o conteúdo, a carteira que guarda a moeda é a experiência. Não tem nem o que discutir. Ó, cara, sensacional. Entenderam, pessoal? Olha o tanto que esse cara conhece. Meu Deus do céu, eu tô pinicando aqui por dentro de tanta emoção de conversar com você, cara. Reis, se você quiser fazer a sua mensagem derradeira aí de despedida, eu queria já adiantar ter mão. Pessoal, agradecer demais a presença de vocês. Eu nunca tive tanta gente numa live assim, pô, com certeza foi o Reis que chamou, porque o cara é muito, muito bom, muito raçudo, conhece muito, conhece muito e mais um pouco, cara. Eu tô muito feliz de ter conversado contigo, eu tô à disposição pra, inclusive ao vivo aqui, levar o conteúdo de ICX pra sua escola online, se você quiser, depois a gente conversa. E de novo, muito, muito obrigado por estar comigo, e a palavra final é tua, meu velho. cara, só quero agradecer pela oportunidade de a gente conversar em alto nível, é sempre bom conversar com gente que sabe do que tá falando, que tem base, que estuda, que aplica, que desenvolve de fato, né, a gente vê muito aventureiro hoje no mercado, muita gente que não sabe o que tá fazendo, ou leu a experiência de alguém e tá tentando aplicar, né, eu sempre falo, cara, a melhor experiência é aquela que você constrói. Aí, porra, pra gente que estuda, que gera material, que trabalha na área de educação, de treinamento, você passar conhecimento pra frente é sempre um prazer. Então, eu queria te agradecer o convite, a oportunidade, achei o horário muito louco, tô morrendo de fome, falei pra ele, porra, mano, tu vai me marcar uma live 11h58, é pra deixar o gordo com fome na hora do almoço, né? Quem tá fazendo live na hora do almoço? Ninguém tá fazendo live, só o Rez e o Gui. Esse é o racional simples pra fazer. Tô morrendo de fome aqui e aí vamos respeitar a nossa fome, pelo amor de Deus, pessoal, muito obrigado pela audiência, vocês nos encontram aqui, Rafael.Rez aqui no Instagram e gdv__guilherme aqui, combinado? Rez, um abraço, nos vemos por aí. Abração.